O próximo time é o Giants, New York Giants, time de Nova York, bastante conhecido e tem o nome como uma homenagem a uma equipe de beisebol que era de lá, já também não é mais, que é o Giants, que hoje é de San Francisco, San Francisco Giants, a equipe de beisebol hoje, mas era de Nova York. E claro também, Giants, né, é gigante, tem a ver com a pujança econômica, a importância de Nova York, então tem tudo a ver mesmo o nome com a cidade. A gente se fala em breve, um abração, tchau, tchau.